Salve meu povo! Tudo tranquilo? Pessoal, pro review de hoje, ó, só item exclusivo e que eu garanto aí que você não encontra em nenhuma outra coleção do mundo, né filha? É! São alguns brinquedos artesanais e itens colecionáveis que eu fiz pra coleção da filhota e pra minha coleção também. Beleza? Então, bora pro review! Bora! Então, bora pro review! Bora pro vídeo! Bom, pessoal, como eu comentei então na introdução do vídeo, ó, a mesa tá forrada aqui de peças que eu fiz artesanalmente aí pra coleção da minha filha e pra minha coleção também, né Alice? É! E aqui, cara, você tem de tudo. Peça feita com biscuit, tem peça aí feita com palitos de picolé, palitos de madeira, mas eu acho que a grande maioria que tá aqui é biscuit. Tem também alguma coisa que foi feita com feltro. Vamos começar aqui pelos de biscuit, né? Aí a gente vai liberando a mesa. Vou pegar aqui, pessoal, o primeiro que já tá à mão aqui, ó, que esse aqui eu acho que foi um dos últimos personagens que eu modelei pra Alice, que esse aqui é o Mung. E o Mung, ele é o mascote do? J-Hope. Do J-Hope, que é do BTS, né filha? É! A Alice é uma grande fã de K-pop e eu tive que acabar aprendendo aí, né, as gírias do K-pop, as bandas do K-pop. E o BTS em específico tem uma linha de mascotes, né, que são esses bichinhos aqui, ó. E esse aqui é o Mung que eu fiz aí pra Alice com biscuit e fiz aqui também esse tablado aqui, ó. Essa basezinha pra ele ficar em pé. Ele é encaixado aqui, ó. Tem um furinho no pé dele e um pininho aqui que eu fiz com... Com palito... palito não. Com um canudinho de pirulito. Filha, pode tirar ele da mesa, por favor? Calma. E aí, pessoal, voltando um pouco no tempo aqui, eu acho que o primeiro item que eu fiz de biscuit pra Alice foi esse Olaf aqui, né filhota, ó. É. Que ele já tá todo detonado, pessoal. Mas esse aqui eu acho que foi a primeira peça de verdade que eu fiz de biscuit pra Alice. Esse aqui foi o topo de bolo do aniversário dela de... Três anos. Três anos, né? De três anos, ó. E aí eu comecei a pegar gosto pelo biscuit e aí eu modelei esse carinha aqui, que ele é show de bola, cara. O Onan, do joguinho Cut the Rope. Um joguinho aí pra Android, né? Eu modelei esse personagem aqui em cima de uma bolinha de isopor, né? E aí eu fui dando aqui os acabamentos no biscuit. E tem uma versão dele lá no jogo que ele usa um gorro de Natal, né? Então eu fiz aqui esse gorrinho pra ele, que hoje já não para mais na cabeça dele, né filhão? Aí, ó. Aí, ficou malandrão. Vai lá. E aí, cara, de vez em quando a Alice me pede umas coisas bem inusitadas. Um dia ela me pediu pra fazer um kit de dentadura pra ela, que ela queria brincar de dentista. E aí, ó. Eu peguei e fiz esse kit aqui pra ela, ó. Então, tudo feito aqui em biscuit. Os dentes são individuais aqui. Eu fiz dente a dente no biscuit, ó. Então eu modelei a parte de baixo aqui com a língua, né? E a parte de cima ali com o céu da boca. E aí ela podia brincar de dentista, né filhão? É. Esse carinha aqui, ó. Esse unicórnio também foi uma fase que a Alice gostava muito de unicórnios. Esse aqui também foi topo de bolo de um de seus aniversários, talvez o de... Quatro? Quatro anos? Quatro, seis anos. Eu não lembro. Eu acho que foi o aniversário de quatro anos. Depois a gente vê lá nas fotos. Então tá aqui, é tudo feito em biscuit. Esse unicórnio aí, que também já foi topo de bolo da Alice, ó. É... Ah! Filha, a LOL. A LOL customizada da Alice, lá. Você pega do papel, por favor. Sim. Pessoal, esse aqui é bem bacana, cara. A Alice também tem uma coleçãozinha de aquelas bonecas LOL Surprise, né? E essa aqui a gente pegou uma dessas de camelô. E eu customizei ela aqui na versão Alice, ó. Então essa aqui é a LOL exclusiva da minha filha, ó. Eu modelei aqui o cabelo em biscuit, né? Eu fiz aqui esse vestido com EVA. E aqui eu simulei as estampas, igual ao vestido que a Alice usa no seu aniversário de sete anos, né? Filha? É. Vocês estão vendo na foto aí em cima, pessoal. E aí eu fiz um repoint aqui no rosto, eu customizei o olho aqui, né? Com a cor do olho da Alice. E também dei uma customizada aqui na sandalinha da boneca, ó. Então essa aqui é a LOL exclusiva LOL Alice. E aí, pessoal? Tem muita coisa de biscuit aqui, ó. A gente tem uma maquininha de costura que eu fiz pra Alice, ó. Ela tá faltando aqui o rolinho de linha, né, filha? Ela tinha um rolinho de linha aqui também. Mas, pessoal, são peças muito pequenas, cara. Então até pra Alice guardar isso aqui também, ela depende da minha ajuda, da ajuda da mãe dela, pra poder organizar, deixar bem guardadinho e não perder. Aqui, ó, são talvez os itens que eu mais gosto, que são os mini alimentos que eu fiz de biscuit. Eu não sei nem como eu vou pegar aqui, de tão pequeno que é, mas eu vou tentar mostrar, ó. Aqui é uma miniatura de tábua de frios, né? De tábua de corte que eu fiz pra ela. Isso aqui é de maneira de verdade, pessoal. Eu fiz com machetaria. Fiz também aqui, ó, essa mini faquinha. A lâmina é de metal, ela não corta, obviamente, mas é um metal. E o cabo aqui é de madeira. Os pininhos ali são de alumínio, ó. Ó, e esse daqui, ó, talvez seja aí a verdura favorita da Alice, né, filho? O que é isso aqui, ó? É uma alface. Uma alface, a gente se adora alface, ó. E aí tem aqui, cara, um mini pimentão, ó. Muito pequenininho, pessoal. Ó. Esse aqui é um trabalho de biscuit associado com pintura, tá? Eu fiz ele na cor verde e depois eu pintei a ponta aqui com esse tom de vermelho pra simular ali um pimentão amadurecendo, ó. E aí tem, cara, laranja. Tem... Ah, esse aqui ficou bem legal, né, filho? Cebola, cara. Aqui é uma cabeça... Não é a cabeça de cebola, né? É o que fala. Ó, cebola, ó. Eu não sei nem se a câmera consegue focar de tão pequeno que é isso aqui. Isso aqui é legal. Isso aqui a gente colocava aqui na tábua, ó. É o pepino fatiado, ó. E aí tem mais um monte aqui, pessoal, de mini alimento que a gente fez com biscuit. Desse lado aqui a gente tem praticamente o que é refeição saudável, né, filho? São os legumes, os vegetais. Tem tomate, tem cebola. Uma mini berinjela, ó. Minúscula. E desse lado aqui, ó, a gente tem um pouco de fast food ali e sobremesas, né, Alice? Tem bolo, olha aí, ó, fritas. Ó, frota. Tem cachorro quente. Pipoca. E aqui, ó, um dos meus favoritos, dada a dificuldade de fazer isso aqui, que é essa barrinha de chocolate aqui, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, pra eu fazer aqui esse relevo, eu usei ali um pedaço de palito de fósforo pra pressionar ali e fazer os quadradinhos, ó. De tão pequeno que é. Esse aqui também eu gosto muito, pessoal. Essa mini bandejinha de ovos aqui, ó. E ainda tem aqui, ó, esse mini cacto que eu fiz pra Alice também, ó. Tem abacaxi, tem melancia. E aí tem esse projeto aqui, pessoal, que eu nunca terminei. Esse aqui seria pra mim, que é a minha versão do Batman Animated. Eu tava fazendo todo em biscuit aqui, ó. Tava ficando até legal, tava gostando bastante do resultado. Mas aí tava dando muito trabalho, cara. Eu acabei nunca finalizando esse projeto aqui, ó. Mas ele tava bem legal. E ele é todo modelado em biscuit, ó. Olha aqui a cabeça dele como tava ficando, ó. Mas foi um projeto aí que eu acabei abandonando. Tem aqui também, ó. Esse aqui, esse faz tempo que eu fiz, né, gente? Esse aqui é bem velho. Esse aqui é a espadinha do fim do Hora de Aventura. Ela fica presa na pedra aqui, ó. E, pessoal, e aí, ó. A Alice também pegou gosto pela modelagem com biscuit. E ela mesma já fez aqui alguns personagens, né, filha? É. Pega a Alice que você fez, por favor, ó. Olha isso aqui, cara, ó. A Alice modelou o Chuck. Muito legal esse aqui. Eu gosto demais desse bonequinho que ela fez, ó. A Alice adora a franquia do Chuck. O brinquedo assassino. Eu acho que ela assistiu com a gente aqui até o... A noiva de Chuck e o filho de Chuck, né, filha? É. Os mais novos eu já não deixei ela assistir porque são um pouquinho mais slash movies, né? São um pouquinho mais violentos ali. Então, enquanto ela naquele tom meio pastelão de terror, ela assistiu todos comigo aqui. E ela adora essa franquia. E ela fez aqui, então, a sua própria versão do bonequinho Chuck, ó. E esse daqui, cara, que ela fez é um dos meus favoritos, ó. Ela fez esse macaquinho aqui, ó. Com a bananinha ali. Todo feito em biscuit, né, filha? Sim. Ó. E esse daqui, ó. Eu acho que foi um dos últimos aí que a Alice fez, ó. A sua versãozinha da... Do Teyhan. Do Teyhan. Eu ia falar que era branca de neve. É o Teyhan. É o Teyhan vestido de branca de neve. É isso? É isso. E o Teyhan, pessoal, também é um dos integrantes aí do BTS, né, filha? Show. E ainda tem aqui um dos personagens do Among Us. Feito de biscuit também, ó. Com um rolinho de papel higiênico na cabeça. Mas eu acho que de biscuit tá bom. Eu vou tirar um pouco agora aqui esse biscuit da mesa e mostrar os outros brinquedos aqui. Beleza? Calma aí, pessoal, que já tá acabando aqui, hein? Ó. Eu vou mostrar aqui agora um brinquedo que eu fiz pra Alice. Que na época isso aqui era muita febre, cara. Que é um hand spinner, ó. E aí, isso aqui foi uma febre há alguns anos aí. E eu fiz essa versão customizada aqui pra Alice, ó. E eu usei aqui, então, um pedaço de cano de PVC. Né? Pra fazer a parte que reveste aqui o rolamento. Isso aqui, ó. São botões de roupas de criança, cara. São botões de roupa infantil. Que você encontra em lojas de armarinho. Então, eu peguei alguns, né? Montei em pares, ó. Eu furei aqui o PVC e fui encaixando, ó. E aí, ficou aqui, ó. Um candy hand spinner, ó. Você gosta desse aqui, filhota? Eu gosto. Roda ele aí pra gente ver, então. Vamos ver se você sabe. Aqui pra câmera, Alice. Olha pra câmera. Aqui? Girei, filhota. Vamos ver. Ai. Isso, Alice. E aqui, pessoal, ó. Uma fatia de pizza feita com feltro, ó. Aí tem também aqui esse polvo. Também feito com feltro, ó. Cheio de tentáculo, igual o tentáculo lá do castelo, né, Alice? Tem esses carinhas aqui, que eu chamo de alimente os pássaros, ó. É um joguinho ali, né, ó. Que você movimenta aqui os palitos e você faz ali com que os pássaros se alimentem, ó. Tudo feito com palito de picolé. Os passarinhos são com palito, ó. Aqui a comida que simula o piche, a serragem do próprio palito. E é um mecanismo bem simples, cara. Mas que dá um brinquedinho aí, ó. Bem bacana. Mostra aí pra ver como funciona. Aí, ó. E eu ainda fiz aqui essa versão deles colorida, ó. Mas é o mesmo sisteminha, ó. Só que aqui eu pimpei os passarinhos, ó. Então, pessoal, esse daqui, ó. É um brinquedo que eu tive na minha infância. A gente apelidou ele aqui de pica-pau no Polidense, né? E eu fiz ele aqui com uma tampinha, ó. Isso aqui é uma tampa de creme pra cabelo. Revesti aqui com EVA. Isso aqui é um palito de churrasco. A folhagem aqui, ó. Do topo da árvore é EVA e palito de madeira. E o pica-pau em si, ó. Ele foi feito com miçangas de madeira. Que era de um kit de miçangas da Alice, ó. Essa molinha dele aqui é uma mola de caneta. E aí, ele funciona assim, ó. Quer ver? Mostra aqui, filhota, como que ele funciona, ó. Eu vou segurar a base dele aqui. Olha lá, pessoal. Esse aqui é o pica-pau no Polidense, ó. Subiu até o topo. Puxa aqui com a molinha e faz o resto, ó. Esse daqui, ó, é um item que eu fiz pra mim, pessoal. Isso aqui é da minha coleção pessoal. Isso aqui é uma miniatura de uma bancada de marcenaria, ó. Ela segue todo o conceito de construção de uma bancada de marcenaria real. Ela tem uma morsa aqui, ó. Que essa morsa, ela funciona, ó. Você consegue girar e ela prende o material. Você tem aqui os bent dogs, ó. Pra prender a madeira. Eles são removíveis e você consegue prender a madeira de verdade. E a morsa aqui, ela tem o seu movimento de abre e fecha, ó. Toda feita com palito de picolé e alguma coisinha aqui é metal, né? Porque eu precisei fazer aqui a morsa, ó. E esse daqui, pessoal, eu acho que é o projeto mais audacioso que eu já reproduzi. O projeto original não é meu. Eu vou até deixar aqui no link o site onde eu peguei o projeto original pra poder reproduzir esse automata aqui, ó. Que é um gatinho aqui tentando pegar o rato, ó. Se liga só. Ó. Esse aqui é um dos nossos favoritos, né, filha? Sim. E eu pintei o gatinho aqui com as cores da nossa mascote, a Diná. Que ela é preta e branca desse jeito aqui. Então esse aqui é a nossa homenagem, a nossa mascote, ó. E esse cara aqui, pessoal, é todo feito com palito de picolé. Então eu fiz mini tábuas aqui com o palito, né, pra confeccionar a caixa. Todo cortado à mão. E tudo que você tá vendo aqui dentro, ó, é feito com palito de picolé, com exceção do eixo, né? Que é um palito de churrasco, ó. O eixo e a manivela aqui, ó. No demais, pessoal, é tudo feito com palito de picolé. Até o ratinho aqui, ó. E desse lado aqui como funciona? Quando você gira a manivela, ela roda as engrenagens que elevam ali, ó, o rabo e a pata do gatinho. E fazem o giro aqui do rato, ó. E aí, pessoal, eu comentei, né, que de vez em quando a Alice tem umas ideias mirabolantes aqui. E me pede pra reproduzir. Um dia ela me pediu pra fazer um caixa eletrônico que funcionasse de verdade. E ela viu um projeto no YouTube, ela me mostrou. Eu vi o projeto. Eu reproduzi esse projeto. Eu vou linkar aqui também o vídeo original que me inspirou a fazer essa versão aqui. E eu fiz essa versão aqui, ó, do caixa eletrônico pra ela. Pra ela poder brincar aí com o dinheiro de faz de conta, ó. Eu vou pedir pra ela simular um saque aqui pra vocês verem que funciona de verdade. Vou trocar de lugar aqui, ó. Vai lá então, filha. Segura ali um saque, ó. O pessoal vê que funciona de verdade, ó. Aí. Então você empurra o cartão. Ele arma esse gatilho aqui, ó. E quando você pressiona, ele devolve o cartão e cospe aqui o dinheiro de mentirinha, ó. Eu vou mostrar por dentro como que ele é, ó. Você tem aqui essa portinhola. Ó. E aqui você tem a gaveta. Onde você coloca as cédulas falsas, ó. E aqui dentro, ó. Tem essas engrenagens que quando você aciona aquele botão verde, ele empurra ali a cédula pra fora, ó. Ó, pessoal. E agora eu vou mostrar um lance aqui que a princípio eu nem ia mostrar, né, filha? Mas aí é algo que eu fiz também aqui pra Alice. Eu acho que vale a pena mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse bebê reborn que eu fiz pra Alice. Na verdade, esse aqui é um deles, né, filha? É, um deles. Cara, a minha filha queria muito um bebê reborn. E aí minha esposa me incentivou a eu mesmo fazer um pra ela. Então a gente pesquisou um pouco como funcionava esse universo de bebês reborn, né. Nós compramos os kits de montagem lá fora. E aí eu fiz a customização de pintura. A minha esposa fez aqui o implante do cabelo fio a fio. E nós fizemos aqui, ó, essa bebê reborn pra Alice, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui nos detalhes. Então todo esse trabalho aqui de pintura, de customização, né, foi feito aqui em casa. Olha aí, pessoal. E ela é pesadinha, cara. Essa aqui tem, eu acho, um quilo e lá vai fumaça, né, Alice, ó. Olha aí o pezinho, ó. Os detalhes da pintura aqui do pé. Cadê, filha, a marquinha de vacina dela? Aqui. Olha aí, ó. Marquinha de vacina. Tudo que um bebê de verdade tem. Essa bebê reborn aqui também tem. E essa aqui, eu acho que é aí o item favorito que eu fiz pra Alice, né, filha? É. Bom, pessoal. Então eu acho que era isso, né. Eu encerro o vídeo por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado daquilo que viram aqui. Não se esqueçam aí, ó, de deixar aquele joinha pra cima. Se inscreva aqui no canal. Se por acaso você ainda não for inscrito, ative as suas notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Se vocês viram aqui, ó, algum brinquedo que eu fiz e que vocês queiram que eu detalhe um outro vídeo, é só dar um toque aqui nos comentários que eu faço isso também, beleza? Tem um outro ali que eu já pensei em gravar um vídeo da confecção da peça. Como é o caso ali do Pica-Pau na Polidense. E mais um outro ali que eu acho que dá pra fazer um vídeo bem bacana pra vocês. Beleza? Mas então fechou, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo!